O Ministério da Saúde deve divulgar nesta quarta-feira a decisão sobre a vacinação de crianças de 5 a 11 anos. Quem tem mais detalhes é o repórter Glauco de Queiroz. Oi Glauco, bom dia pra você. Oi Luciana, bom dia pra você e bom dia a todos. Olha isso mesmo, essa decisão vai estar em um documento da Secretaria Extraordinária de Enfrentamento à Covid. Ele vai trazer o resultado de uma consulta pública feita pelo Ministério da Saúde, que teve a participação de mais de 99 mil pessoas. A maioria se posicionou contra a obrigatoriedade da vacinação e da prescrição médica no ato de vacinar e a favor de se priorizar as crianças com comorbidades. Também fez parte desse processo uma audiência pública ocorrida ontem aqui em Brasília. Ao todo, 18 especialistas e representantes de entidades participaram do debate que durou cerca de cinco horas. E cada um fez considerações sobre o tema e respondeu às perguntas enviadas pela população. Confira mais detalhes sobre esse assunto na reportagem de Luana Karen. A representante da Organização Pan-Americana de Saúde lembrou que 39 países europeus e 14 latino-americanos já autorizaram ou iniciaram a vacinação contra a Covid-19 em menores de 12 anos de idade. Ela defendeu que a decisão sobre a imunização de crianças leve em conta o contexto epidemiológico e o acesso global às vacinas. O acesso à vacina com outras medidas de saúde pública é muito importante para assim acabar com a pandemia. Até o momento, no Brasil, a única vacina aprovada pela Anvisa para uso em crianças é a da Pfizer. A representante da farmacêutica apresentou dados que indicam a gravidade da Covid-19 em crianças. Embora a taxa de mortalidade por Covid-19 em crianças seja substancialmente menor do que em adultos, houve um número maior, muito maior de óbitos por síndrome respiratória por Covid nessa faixa etária do que síndrome respiratória grave por outros tipos de vírus respiratórios. Mas houve também opiniões contrárias. Este médico imunologista, indicado pela Comissão de Constituição e Justiça da Câmara dos Deputados, afirmou que a cepa Ômicron do coronavírus, já predominante em várias partes do mundo, tem severidade mínima e provoca casos leves, não justificando a vacinação em crianças. Já tem estudo mostrando que ela gera imunidade contra, inclusive, a cepa Delta. Então, é uma cepa que não está causando o grande problema dessa epidemia, além do pânico que é gerado. Segundo o Ministério da Saúde, desde o início da pandemia, 311 crianças com idade entre 5 e 11 anos morreram por síndrome respiratória aguda grave em decorrência da Covid-19, o que representa 0,05% do total de mortes pela doença no país. Em 2021, a Covid-19 foi a segunda maior causa de mortes em crianças nesta faixa etária. O representante da Sociedade Brasileira de Pediatria afirmou ser um erro desconsiderar a relevância dos impactos da Covid-19 em crianças. De acordo com o médico, os casos de miocardite, uma inflamação que afeta o músculo cardíaco, em crianças que tomaram a vacina, é muito menor que os casos de miocardite em crianças que não tomaram a vacina e contraíram a Covid-19. A segurança do imunizante também foi bastante questionada por outro médico, um neurocirurgião também indicado pela Comissão de Constituição e Justiça da Câmara dos Deputados. É a métrica do medo, é a métrica da ansiedade. Segurança vem primeiro do que eficácia. Se um produto não tem segurança, ele não pode ser aplicado em humanos. Durante a audiência pública, a população pôde participar por meio do WhatsApp. Foram recebidas mais de 9 mil manifestações e algumas foram respondidas pelos participantes. Além da audiência, uma consulta pública ouviu a opinião de brasileiros sobre a vacinação em crianças. O Ministério da Saúde antecipou dados da consulta, que deve ter o resultado final divulgado apenas nesta quarta-feira. Segundo a pasta, mais de 99 mil pessoas participaram. A maioria foi favorável à vacinação não obrigatória e contra a exigência de receita médica para imunizar crianças de 5 a 11 anos de idade. O Ministério propôs um cronograma de vacinação de crianças e afirmou que os imunizantes específicos para este público devem começar a chegar ao país no próximo dia 10. Reiteramos, o Ministério da Saúde está diuturnamente monitorando a evolução da pandemia, bem como a aplicação dos imunizantes pelo mundo, a fim de constantemente informarmos à sociedade brasileira não apenas dos benefícios, mas também dos riscos potenciais que tais medidas possam envolver.